Olha pessoal, olha, olha Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Ao canal Estrela Alves Pessoal, estamos aqui na casa de Dona Juraci Hoje estamos fazendo o arpendizinho dela aqui pessoal Olha ela ali Dona Juraci Opa Pessoal, estão almoçando Olha aqui, presente Olha a Maria imitando E aí Dona Juraci, senhora, tudo certinho? Tudo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo Graças a Deus, né? Para aquele querido de todos os filhos de Deus Amém, amém E quero que todos estejam na paz de Deus É, e ali está a Roberta também, né Roberta? Bem, olha o sol É, vamos lá para dentro, minha filha Que o sol Olha lá para dentro É isso aí pessoal Se inscrevam aí no canal, Estrela Alves aí Dê aquele joinha Vamos ajudar o canal a desenvolver Hoje mais uma vez Estamos aqui na casa de Dona Juraci E aqui Vamos entrar aqui Olha aí a galera aí Hora do bom, hora do bom É, almoçando Aí com o Padandinha Seu Piazinho Com o Paduca Vamos ver o que é que eles estão comendo aqui Seu Piazinho O pessoal está perguntando muito pelo senhor Mas o senhor some Hoje está por aqui Tem uns recebidos aí para o senhor Acho que amanhã É, amanhã Amanhã acho que eu vim gravar com o senhor E entregar, viu? Tá Os seus recebidos E ali é com o Padandinha Está sempre me ajudando aqui também E aí estamos aí comendo, né? Não é com o Paduca Como sendo uma galinhazinha Capoeira tradicional do Nordeste Aí sim Muito bem Show de bola Show de bola E o telhadinho hoje fica pronto, né? E o telhadinho hoje fica pronto Se Deus quiser Graças a Deus Estamos indo devagar Mas estamos indo, pessoal Mas está saindo, não é, senhor Zé? Minha palavra de Deus, amém É A casinha está pronta Agradecer de todos Está presente E os que não estão tão bem Nós vamos ver Todos que estão assistindo aqui Estão presentes, né? É, todos estão presentes Estão acompanhando nós aqui, né? Acompanhando nós É verdade É E você, minha flor Está bem mesmo? Estou aqui Na paz de Deus Amém Recebendo um ventinho Na porta Da minha casa Bonita nova É, isso aí, pessoal Eu não consigo ir nessa alinhada aqui, ó Estou aqui sorridente Só não estou com os dentes Só estou com a dentiva É, caiu os dentes Mas cadê a dentadura? A dentadura está guardada Como é que ela fica na boca Quando a senhora põe ela? É Não é que ela fica no eu boto a dentadura ali eu saio caminhando e a dentadura na boca e eu vou ela caiu foi? ela não caiu a senhora raspou ela foi? mandei rapar aqui assim na esquina que era de fazer a gengiba eu mandei rapar tudo ficou só só pra sentar dentro do meu dedo ai não segurou mais ai eu fui direto e guardei e ficou assim com um sorridente sem ninguém ver os dentes é eita dona Jura pois é isso ai pessoal eu boto até com um metro aqui é sonho bota um pedaço de gostando nós dois é dona Jura eu estava em Caruaru ontem eu Estela e Jefferson meu filhotão e minha filha é Jefferson minha filha Estela abençoe ele assim Estela um beijão e um abraço minha filha que eu amo você de coração eu gosto de você eu amo você minha filha amém o Pai de Jesus esteja com ela e com nós todos o William que está louco pra vir aqui ver a senhora meu menino que mora em Caruaru ele é meu pai do céu eu quero ir mais rápido eu quero ir vendando na Jurassic já faz muito tempo que eu ele já viu já a senhora já viu eu no caminho da Guareira não foi? foi eu estava mais nova faz muitos anos eu estou mais velha graças a Deus graças a Deus já estou mais velho os cabelinhos todos brancos e eu estou achando é bonzinho é por isso que eu não mando pintar eu também estou doido para ficar velho e está demorando demais não está nada não precisa ficar de pontinha branca não está não muito pouco cabelo branco mas não dá nem para ver você quer dizer novo você entende? não eu quero é ficar velho mesmo sim quero ficar velho é pronto aí a gente é mais estrela lá compramos aqui uma roupinha não é para a senhora a gente não sabe muito comprar se baseamos na roupa que a senhora veste aí é que vai ser do para o dia a dia mesmo aí eu estou mais maguinha é ô Roberta vamos ajeitar aqui essa tira aqui tira essas coisas aí de cima eu esmaguei essa imagem eu fico tão alegre tão satinfeira e a trabalhada né? e a trabalhada aqui foi grande esses dias na minha casa que Jesus me deu que ela é de Jesus essa casa é minha vida amém eu não fui comprar quem foi? foi Jesus e Estela que eu estava com mãe no médico aí eles quem foram é do jeito que eu estou bem só aqui para você mesmo depois a senhora Estela eu de Jesus me guardo minha filha limpar e tu teu pai tua mãe Roberta teu irmão é Jefesson eita Jefesson é o grandão é o altão Jefesson sim é Jefesson eu posso chamar Jefesson Jefesson ou Jefito eu chamo eu chamo eu chamo eu chamo Jefesson Jefesson eu chamo Jefesson Te viu que parece muito com a senhora. Qual é, Roberto? Foi o primeiro que eu peguei. Esse aqui. Tira aquele da cabeça dela e põe esse aí. Tira logo esse aí. Estela. Estela. O que que é, lençóis? Vou morrer um lençóis aqui. Não acaba, velho. Um lenço para passear, um lenço para usar em casa. Mais lenço. Mais lenço. Jesus, que abençoou, Estela. Sai, Totó. Tão bonitinha, linda. Me dá um lenço desse. Olha, seu lenço. Olha, eu estou com um lenço todinho na cabeça. Outro nos braços, outro no pescoço. Agora, vê a blusa dela, Roberto. Uma caça. Você pega um lenço? Tem. Bota o lenço aqui, vamos guardar. Diga, Roberto. A gente, essa menina... Tem uma caça, Roberto? Não. Aí é um vestido. É um vestido. Eita, tão lenço. Madalena. Esse aqui foi o Jeff que escolheu, ó. Qual que vai vestir nela daqui a pouco? Pra ver o look, como é que fica. Esse aqui, né, Roberta? É, vamos vestir esse aqui nela. Um lenço que ela está... Olha, Duca, eu tiro o olho. Eu acho que é pra trás. Eu acho que é pra trás. Eita. Não, meu, porque eu não comendo, não. Já comendo? Não, meu. Muito bem. Roberto, não é pra trás, não. Não, meu. É. Ei, Guadalupe. Era da raça dele. Não, meu. Olha o lenço. Mas o lenço sempre está com fome, Zé. A sua própria mãe. Tá achando a senhora bonita porque está com fome, é? O seu Zé. Ah, eu vim. Ai, grandes. Então, Madalena dá pra vir. Cadê os outros? Eita, agora a madeira doendoou. Segura esse aqui da vovó. Olha, minhas estérias. Olha aqui, está vendo um coisinho de um e de outro, viu? Muito obrigado. A senhora faz ruim banhado. Fazer banhado. Eu mesmo faço. Eu mesmo faço mesmo. É da vovó, o lenço de vovó, Maria. Aí eu já fiz por riba. A caça por baixo. Esse fundo de caça vai ficar no joelho. Fica na mulher. Ele fica satinho. A senhora vai ver. Aí o povo não tem que ver na trânsito de fevereira. Que ela está fechando de caça no pé. Sabe que eu mudei. Falando no seguinte. Deus te abençoe, Estela. E Roberta. E Estrela. Jefferson. E Gesto. Ela é uma acção e ela é brincando para mim. Para perguntar. Agora as blusas. Tem umas blusas. Tem blusas ainda. Aí é bonito. Pereço. Olha. Da quando não subir tudo aí. Ai, eu não estou coitado. Ei. Seu coitado que eu tenho é meu. Vai falar. Aqui a blusa agora. É. Viste a blusa? Olha. Eita, Roberta. Essa aí. Mas isso não vai acontecer amanhã. Não vai acontecer a tua vó na meta. Quando ela passa na porta. Sapato, sapato. É de rapé, hein? Me estendendo por um meio. Ei. Agora sai. Agora essa ficou bem feita. E essa... Também? É o outro também. É o outro. Quando eu vesti um surtinhão. Ficado bem aqui assim. Eu bem feitiço. E eu saí. Eita, Dona Júria. Eita, que calor. Acabou vestir na roupa. Agora ele está aqui. Vai ser uma madalha da cura. Cinturado, hein? Cinturado. Cinturado, hein? Cinturado. Cinturado, senhor cabelo de frente. E vovó? Cinturado, Maria. É de vovó. É de vovó. Eita. Agora esse. Acho que os meninos estavam lá mais. Eita. Cinturado. Eita. Não foi bom, né? Amei. Amei. Só quando eu vesti um esporto corpete. Aí não deve sair. Tem que botar um saldo, né, Dona Júria? E eu botar um saldo. E eu saí desse jeito... Sai como? Com meus packfickers? Com meus packfickers. Com meus packfickers. que nem uma orgulha eita Dona Júlia não me guia lá e duca olha só que tu lá é um confortável você não vai ver eu porque é branca não é um confortável para se mudar do meu pé é dos que eu como só do leite só que tu lá é botando o leite no pescoço o leite o cabelo sortiu e eu saí eita Dona Júlia eita meu muito obrigado meu filho de Jesus é amém ó que esse filho de Deus Jesus botou na minha frente amém meu filho quando eu me chamar desse mundo para o outro vai demorar muito Roberto Estrela os filhos de Roberto os filhos de Estrela Zé Mariano sabendo e todos que assistiram a senhora todos que me assistiram os meus netos a minha filha meu genro Paulo tudo vai no meu coração eita meu Deus quando chega lá pode dizer assim eu vou jurar assim minha filha está com mas Jesus Cristo contando a história de todo filho de Deus que ficou lá amém e muito obrigado o nome do homem sim meu amigo é meu amigo é Pedro Nunes Pedro Nunes a paz de Deus tem com você amém que eu estou tão alegre tão satisfeita estou conversando na cozinha da minha mansão é Pedro Nunes é eu cheguei falando só e tem um desafio para a senhora e ela pronto é nosso amigo Pedro Nunes graças a Deus lá do Rio de Janeiro muito obrigado Pedro Nunes por o que você fez comigo e está fazendo e ainda vai fazer muito mais que o seu coração é maravilhoso se Deus quiser agora ele é também viu a paz de Deus tem com você e com todos com esses filhos de Deus aqui todos amém é verdade estão cuidando na minha mansão e o meu velhinho eita é é olha vamos mandar um abraço para nosso amigo Pedro Nunes né é e para a irmã dele Osana um abraço Osana a paz de Deus esteja com você minha filha e o anjo de Jesus amém lhe guarda e lhe pare com toda sua família por esse coração maravilhoso que você tem em sua família amém Pedro Nunes e a sobrinha dele a parecida parecida o anjo de Jesus onde nos seus passos lhe guarda e lhe pare a paz do nosso Senhor Jesus Cristo lhe guarda e lhe pare com toda a família com esses coração maravilhosos que você tem e um beijo para todos e eles estão assistindo seus vídeos direto meu amigo Pedro Nunes diz só estrela senta minha filha pode sentar não pode sentar não quando estou cansado e é a tarde quando pensei que já estava quando está correndo né mas eu só conversando ele disse ele disse ele assiste direto seus vídeos e ainda mais fica repetindo os vídeos e sabe outro sabe outro sabe outro sabe outro sabe outro também que fica repetindo seus vídeos quando assiste volta de novo é Paulo Paulo Alves lá no Recife do Alphaville Pernambuco 2 Paulo Alves a paz de Jesus esteve com você meu filho e muito obrigado por esse coração que você tem tão maravilhoso está assistindo Juraci é ontem ele estava ligando não era Roberto é outro não sai o vídeo da senhora estrela cadê os vídeos de Dona Juraci eu digo não hoje eu não pude ir lá não que eu estou em Caruaru é está no Caruaru não pude vir aí eu estava aqui acupada meu filho cozinhando os carocinhos de feijão é meu filho sabe que a gente vive por dentro do mato cuidando loitando meu marido não vive bem sabedinho bichinho é obrigado eu ajudar ele é e um beijo e um abraço muito obrigado aí continuando aqui o assunto do nosso amigo Pedro Nunes é ele tem um desafio aqui ai Maria viu que a senhora tem um presente para ganhar dele aqui de de algum móvel para dentro da casa aqui né eu também não vou falar agora muito obrigado é Pedro Nunes é Pedro Nunes é nós estamos aí no mesmo assunto muito obrigado Pedro Nunes a paz de Deus tem nesse coração maravilhoso de meu filho e de todos o desafio e um beijo para todos olha o desafio é o seguinte no primeiro no primeiro vídeo nosso há dois meses e pouco atrás aí é a primeira vez que ele veio na sua casa a senhora a edição de três objetos que foi pedido no dia do vídeo a senhora lembra já lembro não os três o meu filho me disse o primeiro o primeiro o senhor lembra seu Zé eu lembro no primeiro vídeo que a senhora o assunto o assunto da casa foi veio de onde começou de que a senhora do armário olha ai já acertou um do armário o outro é do guarda roupa ai foi e o outro um sofá sofá meu amigo Pedro Nunes acertou acertei Pedro Nunes meu filho Jesus estamos encontrando meu filho olha então então está perto olha já está perto de ganhar um presente viu é fica ali mais rana Roberto é agora a segunda parte ele quer saber aí é a senhora lembra é a segunda parte quantos ovos a senhora estralou para estrela naquele dia para ele comer com farinha no primeiro dia no primeiro dia estralei seis ovos eita passou longe ainda passou cinco está esquentando oh é esquentando né é achei que não foi mais nem eu lembro não lembro olha o Pedro Nunes três quatro ovos eita será que vai acertar meu Deus quatro ovos foi três ovos não foi cinco ovos ó está a foto aqui no celular que ele mandou foi cinco ovos abre aqui o zap eu digo aí mesmo aqui não tem internet não o zap abre tem não pode ficar aí bralhando e eu digo e nós vamos bailar aqui é bota no zap foi quatro Pedro Nunes foi quatro ovos e? o prêmio foi quatro ovos olha ganhou olha quatro ovos ô Pedro Nuno vale o seu Zé respondendo também ai quando a esposa não se lembra o imposto se lembra é a mesma coisa olha Pedro Nunes então ela vai ganhar Pedro Nunes meu amor oh meu Deus digita aí Pedro Nunes Pedro Nunes Pedro Nunes é olha tem a foto aqui a foto dos ovos aqui que ele mandou aqui olha aí ó é quatro ovos um dois três quatro quatro ovos quatro ovos quatro ovos olha é isso aí quatro ovos olha ele tirou ele tirou aqui um do vídeo é do meu vídeo lá do nosso vídeo né ele tirou um corte do vídeo e mandou olha olha o primeiro vídeo tá vendo eu tô sem um armário assim tá vendo aí o pequenininho armário é do meu mundo viu é do meu mundo não a senhora pediu primeiro um armário um armário meu filho que vai dar minhas coisinhas oi meu filho é tudo fraco olha aí meus inscritos sim reja aí oi tá faltando uma vaga com uma garoupinha que eu não tenho um guarda-roupa nem um guarda-roupa meu filho tá vendo não olha meu amigo Pedro Nunes pro outro então foi os quatro ovos mesmo né seu Zé quem acertou viu e tem um presente porque ela não faz pouca coisa é, e aí eu pensava que era muito mas você tinha estrelado só para mim naquele dia não foi? foi, é a primeira vez que você chegou aqui é foi quando terminou o peito eu te vinha logo tomar um cafezinho logo com esses alvinhos foi para ter que ver se você comia ovo foi, você falou, come aí eu fui, foi na casa de quieto com uma farinha que gostava muito de ovo com uma farinhazinha seca e que agora meu filho? vamos embora de ponto vamos tomar água lá dentro a gente tem panela no fogo vamos lá rodando por lá é isso aí pessoal, hoje aqui só está está um sol para cada um, não é? é, se Deus quiser a paz de Jesus, oh como Jesus é maravilhoso Jesus é maravilhoso Jesus é a guia, a companhia minha e de todo o filho de Jesus amém a paz de Deus esteja com nós todos maravilhoso amém aqui meu filho tem uma panelinha no fogo é o que que tem? é o feijão? é o frango não é o frango da biquinha que ela já levou cozido é o cozidinho lá é e aqui é onde eu gosto de ficar muito aqui ela conversando sim, que ela deixa bonzinho aqui lá nessa cozininha aí ele diz que vai ajeitar essa cozininha que é a mansão dele é, que é a minha mansão ele vai ficar nessa mansão e eu na outra a esposa dele vem cuidando do comer é almoço e eu almoço também que eu achei gostosa a comida dela não tinha que ela vem fazer com que é olha pessoal, olha 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 peguei aqui no frango agora na juracilha vem ver chega olha foi simbora olha gravei ela aqui gravei gravei é para as trovoadas né é trovoadas eita meu pessoal meu povo também está muito quente né oh oh benção olha a maria sozinha lá no terreiro o vento vai levar ela tá fazendo o que aí maria é já está começando logo uma as trovoadas a senhora tem que ir para a sua casa olha muito obrigado filhos de Jesus do coração pessoal vamos ajudar ela a comprar os móveis dela pessoal que está começando as trovoadas e aqui não aguenta a trovoada mais não viu aguenta não meu filho já que é carinha essa mansão aqui aqui não aguenta mais não me servindo olha aí meu filho como está olha quem está aqui é na parte olha já está já está deixa eu abrir a janela é o janelão é a gente sabe assim ó é assim que a gente abre é se agonizar e eu te colocar a telha ixi só no corpo pois é é isso aí pessoal um abraço aí para todos que estão nos assistindo né dona Juracinho um abraço para todos e a paz de Deus Pedro não esteja do seu lado no seu coração maravilhoso e de toda a sua família sua esposa suas filhas e a paz de Deus esteja com todos e a benção divina acompanhe vocês para todo lugar que for e aonde tiver é isso aí pessoal e um tchau para vocês todos é vamos ajudar para comprar os móveis dela para a gente vai abrir galetes e aí rapaz olha tirou tirou a pena do do pintinho do pintinho ele só quer ser o galo a história começou pelo armário né Don Juracinho foi foi por esse armário aqui é foi por esse armário aqui que começou a minha casa por esse armário o meu guarda-roupa que só está à frente é o meu esponinho tudo caindo no chão que é brigado que eu botar em umas caixinhas de papelão a minha cama escorada de pau pedra de taco de barro que é brigado para eu não dormir no chão logo mas a senhora vai conseguir se Deus quiser se Deus quiser em nome de Jesus a Pai de Deus é isso aí pessoal vamos ajudar ela a botar os móveis dentro da casa dela porque a casa já está pronta e aí a minha e quando chove quando começa eu tenho alegria quando a chuva quando essa chuva chegou eu tenho alegria e prazer e no mesmo tempo tem o desgosto porque aqui fica que nem um arupemba uma peneira aqui olha é por todo o campo ela agora é por todo o campo olha é não dessas trovoadas a senhora já tem que a senhora vai pra lá pra sua casinha se Deus quiser em nome do meu senhor Jesus conta isso aí pessoal tudo bem em nome de Jesus capaz de Deus tomo de conta de todos amém oi 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 oi